Nepal, 1900. O único animal mais mortífero da história registrada começou a perseguir humanos, movendo-se como um fantasma pelos exuberantes sopés do Himalaia. Apesar da fortividade do enorme felino, ela deixava rastros de sangue que colocaram caçadores em perseguição. No entanto, a Tigresa evitou a captura e a sua morte. Apesar dos primeiros esforços fracassados dos caçadores, o exército nepalês sabia que algo precisava ser feito. Então, eles organizaram uma patrulha maciça, forçando a Tigresa a abandonar seu território. Infelizmente, o perigo mudou com ela. Atravessando o rio Sarda e a fronteira com a Índia, o movimento pouco fez para diminuir a sede da Tigresa por carne humana. No distrito de Kumau, ela atacou inúmeros aldeões despreparados. A Tigresa ajustou sua estratégia de caça para otimizar o sucesso e diminuir o risco de contenção. Segundo alguns relatos, ela viajava mais de 32 quilômetros por dia para matar e depois evitava ser capturada.